Tu me mandaste embora, eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida lhe seja cruel É aqui, ó, o Subnatural. E a gente vinha pra cá E aí a música tava comendo solta lá dentro Mas o gostoso era ficar na porta também Porque você ouvia música e ficava vendo essa coisa De todo mundo passar pra lá e pra cá, sabe? As primeiras músicas que eu ouvi Ou que eu cantei Foram músicas que vieram através do canto da minha mãe Porque ela lavava roupa cantando E o sonho dela era ser cantora E aí eu só queria saber de heavy metal, assim Eu quis fazer letras porque eu imaginava que quando esses grupos de rock viessem ao Brasil Quem é que ia ser intérprete? Eu... Meu plano era esse Eu comecei a compor quando eu troquei a faculdade Esse amigo que me sugeriu a trocar a faculdade É o mesmo amigo que levou o CD do Candeia pra mim E ele chegou na minha casa, assim Pô, olha só esse disco aqui Que era o disco do Candeia Que me deu esse... Caramba, quando eu ouvi Eu fui ouvindo Desde a primeira música até a última Eu cantei todas as músicas E eu comecei a chorar Eu não conseguia parar de chorar, cara Uma lembrança da infância, assim, muito... Muito forte, assim O fato da gente ouvir música todo dia Isso muda muito o nosso jeito de ser, sabe? Essa coisa de ter o rádio Ou ter o aparelho Ou estar sempre evocando a música Eu posso cantar uma música que eu não conheço um vocábulo da letra E aquela música me emocionar tanto quanto uma cantiga de Niná Porque ela tem outros caminhos pra tocar, gente, né? A música não é só letra, ela não é só melodia Mas um pedaço de letra, um pedaço de melodia Porque podem fazer você ir do céu ao inferno, sabe? Sorri Quando te conheci Quis ser de mais ninguém Existia um porém E ficou tudo azul Como tinha de ser Deixei Deixei A mão da poesia Rabiscar um poema Pra falar de amor Ter você como tema E agradecer em verso A prosa que eu ouvi E em letra e melodia Agradeço o dia em que te conheci